Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Junior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Em campo, Fluminense contra o Botafogo. Está tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogou para frente. Cícero. Eric. E vem com perigo. Bruno Silva. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Ficou pedindo falta. Não ouvia pinto, não. João Paulo. Disparou lá pela esquerda. Bom drible. Cruzamento feito. Viu e abre para ele. Cruzamento para a... Cabeçada perigosa. Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante. Tem que se virar. Bateu para fora. Agora sim sai o chute. Abriu espaço e bateu para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Pedro. O Chilo perdeu. Luciano. Ganso. Fez bem a jogada. Carly. Jogou à frente. Rodrigo. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. O gol do Fluminense. O gol do Fluminense. O gol do Fluminense. Jogar pelo alto. 1 a 0 Era um jogo controlado Um lance isolado acabou fazendo o gol até aqui Foi pro lance individual Driblou o primeiro, driblou o segundo Vai pro fundo A abertura é boa Joga a bola dentro da área E rasga pra longe Meteu boa bola Mandou pra longe Cruzou Foi bem pra fazer o corte Faz ligação direta lá com o campo de ataque Ele vai pra cima mesmo Vai levando o time pro campo de ataque Limpo Bateu GOOOOOOOL Não teve problema nenhum De usar habilidade, usar o toque Tirado o goleiro Bola balança a rede Bola pro fundo do gol Chegou de novo e fez o gol Muda completamente todo o clima, todo o ambiente O jogo, o panorama do jogo 2 a 0 Quando você jogava a bola, você achava legal O técnico fica Vamos Caio Vamos Caio Quando o técnico fala isso é porque eu e você não Botou na frente E o lance individual, claro Sempre uma opção boa E o árbitro capta o fim da primeira etapa E a bola está em jogo para você Se ligado na Globo Começa o segundo tempo Ayrton Eric Aí tenta a jogada Cícero Vai pro lance individual Bruno Silva Luciano Pedro Cícero Cícero Eric Marlon Bate pra frente Pedro Posição legal Na observação do Bandeirinha Fez muito bem A ação defensiva Na sequência Gilson Faz abertura Faz abertura Bateu Tão Boa noite. Marlon jogou para frente. E o impedimento foi marcado. Estava passando por trás ali da defesa. E o juiz marcou a posição irregular. Olha quem vem aí. O Matheus Ferraz. Boa bola na esquerda. Olha que jogada, hein? É tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphone para todo gosto e bolso. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Fez bem a jogada. E rasga para longe. Boa movimentação. Tocou mal. Tocou de presente. Bola foi boa. Lá vem bola para dentro da grande área. A bola lançada, o corte foi feito dentro da grande área. O líder do filme é engrossada, monstro. Aquela, Fábio, essa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá para frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? Deu sorte, muito mais do que juízo. Olha lá. O lançamento feito fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu a jogada. Boa bola. A bola foi boa. E a posição? Legal. Dominou, bateu! Cícero. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter. E aí E aí E aí Obrigado.